Olá senhoras e senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e neste vídeo estou começando o detonado de platina de Dragon Age Inquisition E eu fiz uma enquete e meio que ficou dividido o empate técnico entre ter um resumão e uma série completa E na verdade a série completa com o resumo depois né, vai dar muito trabalho pra mim, mas mesmo assim vou fazer Eu sei que tem gente que vai querer assistir A maioria vai assistir o primeiro, 30% vai assistir o segundo e depois vai ser difícil de assistirem Mas tudo bem, eu vou girando o material pra fazer um vídeo resumido falando o que fazer pra platinar, tá bom? E eu já tinha gravado o primeiro vídeo, tinha opado pro YouTube e recebi um aviso de direitos autorais em uma música Então infelizmente eu vou jogar sem música, vou começar de novo, peguei outra conta pra pipocar os troféus E vai ter que ser sem música, eu espero que vocês me entendam, tá bom? Bom, beleza, ó, agora, bom, primeira coisa, masculino ou feminino? Tanto faz, não vai fazer diferença, obviamente eu vou jogar de feminino, tá? Aí, escolher qual raça, que na área não, elfo ou humano Tem algumas coisinhas de resistência aqui e defesa nessas três raças Mas eu prefiro humano porque a gente ganha um ponto de habilidade bônus, tá? Eu acho que é mais interessante A gente vai ter que jogar na dificuldade máxima E pesquisando na internet, parece que as melhores opções são de mago e de ladrão arqueiro Eu vou jogar de ladrão arqueiro que eu achei bem mais tranquilo Porque nós vamos ter que usar essa dificuldade aqui Não pode mudar pra ganhar um troféu Que vai dar o troféu do difícil também, tá? Então, pesadelo Mas vocês vão ver pelo vídeo que não é tão complicado assim Não tá extremamente difícil, só não tá fácil Bom, aí começa o jogo Aqui eu não consigo pular as cenas Mas eu vou pular as cenas Porque senão vai ter 100 vídeos aqui De uma hora não tem condição, né, gente? As cenas, a historinha, vocês vejam aí por conta de vocês Não é o meu papel ficar mostrando a história Mas sim a gente fazer o... A platina, né? É uma personagem aqui muito feia que eles dão A gente teria que personalizar E eu vou tentar fazer uma personagem no mínimo razoável aqui, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês pra esse site aqui Que é a Loja dos Gifts Gente, isso aqui é um site super legal pra você comprar os seus Game Cards Tem de tudo tipo aqui E eu vou comprar somente de Playstation aqui Dá pra usar o Gift Card aqui pra assinatura de serviço, de Plus, coisa e tal Mas o mais legal aqui, gente, é que se você comprar isso aqui através do meu link de afiliado Eu vou ganhar um pequeno cashback Isso vai ajudar bastante o canal pra eu poder comprar jogos Pra trazer guias pra vocês Então vai comprar, você vai gastar o dinheiro de qualquer jeito Compra por aqui com o meu link Valeu! Então tá, personagem criada E não tem muita opção aqui O personagem ficou feio Não gostei, mas vamos assim mesmo Então tá, ó Apertando um quadrado aqui Eu consigo pular agora as cenas Porque eu tô sem paciência Sem tempo pra ficar Vendo tudo esse negócio aí, tá bom? Bom, então aqui, ó A gente começa numa prisão E... A nossa mão tá toda acorrentada aí Porque a gente tá soltando um negócio verde pela mão E tá tendo umas brechas Onde estão sendo demônios e umas brechas verdes E acham que fui eu que fiz Mas não tem nada a ver com a história Então, gente Aqui nas opções A gente tem Pra ter noção, tipo Ah, algo de força Cérebro, né? E sentimental A gente vai sempre tentar usar diálogos Que possam fazer uma gameplay boazinha, tá? Porque a gente tem que conquistar a confiança das pessoas Como a gente quer troféu O ideal é que a gente Faça uma gameplay boazinha A não ser que eu fale pra em algum momento A gente fazer algo diferente, tá? Então, essa daí é a nossa companheira Na verdade, ela Ela aguarda que tá escoltando a gente E a gente tem que ir até o lugar lá Pra acabar com o negócio que a gente criou Mas não criou E beleza Então, começou aqui um tutorial Tá? É... Realmente é o tutorial aqui E aí ele tá ensinando a gente Como é que joga Uma coisa importante Repara que eu tô fazendo aqui Eu tô apertando L3 E com L3 Vai aparecer no seu mapa Uns pontinhos Quando tiver coisa pra pegar E... Faça isso a todo momento, tá? Você vai precisar Aí ele tá ensinando aqui, ó Pra acessar o mapa Aperta Options E aí você tem vários menus Se não apertar nada Tem um mapa aqui Mas se você apertar pra trás Do direcional Também tem, tá? Então a gente tem que ir Até aquele ponto lá Que tá bem longe Então vamos lá Mais uma cena aqui E a gente continua Então tem essa brecha Que é aquele negócio lá longe lá E a gente vai ter que Limpar essa brecha E vamos lá É, tem muita caminhada aqui no começo E eu põe a esquerda E a gente tem que ir E caindo no buraco aqui Tá Tem a primeira luta então Então R2 pra atacar E o meu cursor tá na frente Deixa eu mexer aqui então Eu vou ter que aparecer Em outro local Pra eu me movimentar Tá bom? E... Tá vendo ali, ó Quadrado e triângulo São as skills que eu tenho Tá? E aí a gente pode usar Elas tem cooldown Gastam uma certa Energia E... Eu posso segurar o R2 Pra atacar continuamente Tá? Seria o ideal E essa minha habilidade Do quadrado Ela causa mais dano Se eu estiver de longe E o triângulo Eu fico invisível Quando os inimigos Tentarem me atacar Eu vou ficar invisível Bom, ela matou O inimigo dela ali E aí ela pede Pra desarmar Eu vou desarmar Eu acho que é melhor Fazer isso aqui no começo Aí tá ensinando A usar a poção Aperta L1 E aí A gente usaria a poção Mas não tem porquê Aperta L1 de novo Pra fechar O menu Tá? Beleza Continua Vai seguindo ali Pra onde você acha Que pode ser o caminho E pega sempre O que você enxergar Tá? Então vem aqui Em inventário Eu peguei Um item Então Venho em Armadura E aí eu tenho Uma armadura aqui Que é pior que a minha Mas eu posso equipar Esse chapéu E eu desativei A opção de mostrar O chapéu Antes de começar o jogo Porque Não ficam os chapéus Meio feios aí Que a gente pega Principalmente no começo Né? Vamo lá Acho que vai ter outra luta Outra luta aqui Então tá falando Habilidade Consome mana Vigor Blá 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 E pau Ó Esse quadrado aqui Tira bastante dano Os inimigos estão chegando Então eu vou ficar invisível Pra que eles ataquem lá A coleguinha E aí eu continuo A luta daqui E aí Gente É bem tranquila A build Que eu vou fazer aqui Tá? Então Se você Quiser seguir a minha build Eu vou dar suporte A todas as builds Dos quatro personagens Que a gente vai usar Vou montar elas De pouquinho em pouquinho Conforme passam os vídeos Tá legal? Beleza Opa Ó Tinha algum item Pra pegar Ali Que eu não peguei É muito importante Que você Fique pegando Só tem gold Essa raiz élfica Que é bastante importante Eu preciso No começo Pelo menos Eu vou precisar De 29 Então Pegue bastante Eu não vou ficar Aqui Correndo atrás De tudo Porque Poxa vida Vai Vai ficar chata A gameplay Né? Até de que tinha Mais item lá Mas eu não vou voltar Pra pegar Poderia ser um loot Importante E tal Vai chegar Atacando Aqui Super de longe E a mulher Ela acostuma A dar taunt Então Fique longe É seguro E a skill Do quadrado Causa mais danos Se estiver longe Tem um limite Aí Mas Fique longe Simplesmente Né? Era só Um inimigo Aqui? Não Tem mais Ali Na frente Nossa Olha só Causou 300 e sim Porque ele tá Muito longe E ele morreu Então tá legal Tô gostando E aí E aí Vai seguindo Por onde Parece Seu caminho E você vai Chegar No lugar Certo Uma hora Tem mais inimigos Ali Nossa Esse aqui Eu não tinha visto Não Mas tá bom A gente pega Esse aqui E depois a gente Vai pro próximo Eles estão me atacando Eu não tô Muito longe Tá dando Crítico De vez em quando Legal Legal E eu ainda não aprendi Como que eu altero O alvo Que eu tô batendo Vai Vai Automático Eu não sei Muita coisa Ainda Tá Mas eu vou Eu vou Aprendendo O dano ali Foi tão alto Que quase matou O inimigo Opa Sai de mim Sai de mim Sai Sai Muito legal Essa skill Do triângulo Também O inimigo Vem bater A gente Se esconde Nas sombras Já era Tá demorando Pra morrer Aquele ali Ah Um detalhe Também Os personagens Eles Eles tomam Poção Automático Tá E você Pode escolher Assim Um limite De vida Onde eles Devem Tomar Poção Ou não E eu não Sei se Compensa Eu tô deixando Eles Tomar poção Assim No padrão Deixa o comportamento Padrão Deles Mesmo E a Minha vida Tá baixa Tô com menos Da metade Da vida Mas Vamos ver Até onde Que eu dou Conta Aqui Mais uma Luta Eu não Consigo Dar target Nos Bichos Ainda Que coisa Ai Agora Agora Deu Só que Aí Eu tô Longe Eu não Quero Ficar Longe Porque O dano É menor Então Ali Tem uma Espécie De brecha Aquele Treco Verde Que tá Voando E Assim Que eu Matar Esses Inimigos Eu vou Lidar Com Ele Pra Vocês Entenderem Como é Que Funciona Enquanto Isso Tô Ganhando XP Eu Tenho Um Ponto De Habilidade Extra Mas Ele Não Tá Disponível Então Aqui A gente Tem Mais Dois Personagens Que É Um Outro Arqueiro Só que Ele Usa Besta E Esse Careca Aí É Um Mago E A A Gente Tem Um Time Razoavelmente Balanceado A Princípio Olha Achei Um Arco Vamos Ver Se É Melhor Que O Meu É 42 De 41 Melhorou 1 No Ataque Tá Bom Melhor Que Nada Né Alguma Coisa Pra Se Pegar Aqui Gold Bom Gold Deve Ser Muito Importante Né Deve Vamos Continuar Vamos Em Frente E Ver O Que Vai Ter Pra Gente Aqui Tá Ensinando A Controlar Outros Personagens Tá Então Você Pode Jogar Com Todos Eles E Enquanto Isso O Jogo Joga Automático Com O Resto Inclusive Com O Seu Principal E Assim Que Vai Funcionar Então Ó Tá Agora Ele Ensinou A Câmera Tática Se você Apertar Aqui Você Consegue Mandar Os Personagens Fazer Algo Específico Tipo Ó Vem Pra Cá E Usa Essa Skill Aí Eu Falo Pra Você Vem Pra Cá E Usa Essa Skill Aí Eu Pego Outro Aqui Vem Pra Cá Usa Essa Skill Mas Sei lá Eu Não Não vi Muita Necessidade De ficar Fazendo Pelo menos Não No Começo No Começo Eu Acho Que É Mais De Boa A gente Não Tem Essa Necessidade Tão Grande De Ficar Fazendo Essa Manipulação Micro Sabe Os Personais Se Viram Ó Lembra Toma Uma Poçãozinha Pra Não Morrer Se Alguém Morrer Você Consegue Ressuscitar Então Não É O Fim Do Mundo Aliás Quando Ó O Maguinho Congela Né Quando O Mago Congelar Alguém Se Você Tiver Disponível Você Vai Usar O Quadrado Isso Vai Dar Um Troféu Que É Uma Um Ataque De Sinergia Tá Bom Então Só Lembre-se Uma Hora Vai Acontecer Não Precisa Se Preocupar Nossa Que Eu Preciso Fazer Vai Acontecer Tá Não Se Preocupem Ó Então Vai Sempre Apertando Explorando Prometo Que Eu Não Vou Ficar Desviando Do Caminho Toda Hora Porque Senão Vai Ficar Chato Né Então Esse Começo Aqui É Bem Linear Não Tem Um Monte De Caminho Pra Você Escolher Eu Não Tô Nem Abrindo O Mapa Aqui Tentar Me Esconder Aqui Eu Não Não Quero Que Me Vejam Ela Tá Lá Tancando Tudo Legal Que Tem Um Tanque No Time Isso Tô Achando Importante Ó Deu Troféu Aqui Acertei Um Combo Tá Era o Que Eu Tinha Falado Lá Já Deu Combo Aí Legal E aí Tão Achando Tá Fácil Tá Eu Falei Que Ia Tá Fácil No Começo Né Não Pra Mim Parece Parece Fácil Pega Tudo Tá Não Tem Por Que Não Pegar Tudo Não Sei Se Tem Um Limite Do Quanto A Te Pode Carregar No Inventário Mas Até Agora Eu Não Vi Nada Disso Então É Se Se Lixeira Nesse Jogo Eu Adoro Pego Tudo Acaba O jogo Que Acabo Nem Usando Um Monte De Coisa Mas Eu Gosto Aí Sai De Mim O Legal Dessa Build É Isso Você Simplesmente Fica Invisível E Deixa O Seu Time Matar Precisa Nem Ver Direito O Que Tá Acontecendo A Na Dificuldade Máxima Né Então Quanto Mais A Gente Conseguir Apelar Melhor Aí Tem A Fissura Aqui Não É A Fenda Essa Fissura É Pequena Você Vai Quando Aparece Disponível Você Vai Apertar Botão Aí Subir De Level Tá 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 Mandando Entrar Aqui No Registro De Personagem Pra Gente Ver A Build Agora Eu Tenho Eu Tenho Minhas Build Aqui Tá Então É o Seguinte A Nossa Build Ela Vai Fazer O Seguinte Primeiro Tenho Dois Pontos Né Porque Eu Sou Humana Essa Build Que é Super Legal É O Do Quadrado Né Agora Você Tem Uma Melhoria Você Tem Duas Opções Pra Alternar É No Quadrado E Você Tem Que Escolher Qual Que Você Quer Aqui Eu Vou Usar Lança Do Arqueiro Por Que Atravessa Os Inimigos Então Se Eles Estiverem Enfileirados Vou Causar Dano Em Dois Vou Dar Aplicar E De Um Troféu Aprimorar Uma Habilidade Uma Vez Beleza Tenho Mais Uma Vou Usar Essa Daqui Morte Vinda De Cima Em Terreno Elevado Eu Dou Até Mais 25% De Dano Ótimo Só Que Tá Os Outros Personagens Eles Estão No Level 1 Ainda Eles Não Tem Nada Tá Bom Então Beleza Vamos Continuar Deve Ter Que Entrar Aqui Nessa Porta Agora Não Vejo Outra Opção E Aqui Tem Coisas Que A Gente Vai Poder Pegar Aqui Nesse Lance Aqui Reabastecer O Poção Tá Reabastecer O Poção Tô Com 8 De 8 Isso É Muito Interessante Baú Pode Pegar A Vontade Não É De Ninguém Essas Coisas Por Mais Que Não Seja Algo Útil Que Eu Acho Que Não É E Aí Depois Eu Vejo Não Vou Parar Para Ficar Vendo Equipamento Não Então Vai Conversando Aqui Eu Vi Que Não Importa Muito O Que Você Escolhe E Aqui Você Escolhe Qual Você Quer Eu Vou Nesse Rápido E Indireto Então Sei Lá Se Esse Caminho For Mais Rápido Prefiro Esse Os Dois Vão Chegar No Mesmo Lugar Então Meio Que Tanto Faz Ok Então Subindo 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 Seria Rápido Né Rápido E Não Tá Sendo Assim Tão Rápido Que Mãe De Tone É Um Mínio Parte De Um Mínio Complexo Estas Mães São Tão Tão Cuidado Com Essas Escadas Alturas E Tal Porque Existe Dano De Queda No Jogo Tá É De Um Lugar Muito Alto Blau Blau Agora É Seguinte Tem Uma Luta Aqui Cadê Os Meus Amiguinhos Venham Gente Que Já Vai Rolar Uma Luta Aqui Eu Vou Ficar Invisível Eu Não Quero Apanhar Agora Atravessou Causou Dano Em Dois Então Super Legal Essa Habilidade Que A Gente Aprimorou Ficou Da Hora É Os Caras Deram Uma Porrada Sinistra Aqui Acho Acho Que Não Tem Nenhum Lute Opa Peraí Tem Alguma Coisa Aqui No Chão Ah Não Sumiu É O que Eu Peguei Agora Vamos Continuar Então Não Tem Labirinto Aqui Nem Nada É Um Negócio Bem Diretão Mesmo Tá Tô Apertando L3 Pra Ver Se Acho Alguma Coisa Aliás Eu Achei Cadê Sumiu Aqui Ó Um Baú Gente Então Aperta Sempre Ah O que Adiantou Iluminar Isso Aqui Legal Eu não Tinha Visto Aquele Baú Ali Não Mais Inimigos Legal Eu Preciso Sair Eu Quero Sair Daqui Eu Não Quero Tomar Isso Aqui Não Sai De Mim Gente O Bicho Colou Em Mim Aqui E Eu Tava Eu Apertei Sem Querer A Skill De Ficar Invisível E Entrou Em Coo Down E Não Voltava Porque Meu Personagem É É Bem Frágil Né Por que Que Eu Não Posso Usar Minha Poção Ué Não Gostei Disso Não Nossa O Bicho Tá Mó Longe E Ele Consegue Focar Em Mim Tá Doido Hein Ó Tem Algum Lute Aqui Vai Pegando Qualquer Coisa Vai Ser Útil E Pra Onde Que Eu Vou Aqui Né Beleza Esse Aqui O Bicho Dropou Pega Porque Depois Tem Um Lugar Pra A gente Entregar As Coisas Que Os Bichos Dropam Que Vai Dar XP Pra Gente Tá Então É Importante É Importante Você Vasculhar Tudo Todo Lugar Todo Momento Ajuda Muito Principalmente Porque A gente Tá Jogando Na Dificuldade Máxima Né Então Qualquer Coisa É Válida Vamos Ver Então Onde Que Objetivo Vai Levar A Gente Já Passamos Pela Passagem Né Deve Tá Bem Próximo Ali Ó Tem Um Você Vê Esses Treco Verde Aqui Pode Saber Pode Saber Que É Treta Ó Acertei Dois Hein É Isso Que Eu Tava Falando Nossa Tá Tão Longe Que Não Dá Target Matei Calma Que Tem Alguma Coisa Acontecendo Aqui Opa Tentando Tocar Um Treco De Mim Tomar Os Aliens Apareceu A Opção Pra Eu Interromper Aqui Só Que Aí Eu Tenho Que Canalizar Isso Tá Não Posso Tomar Dano Enquanto Eu Faço Esse Voodoo Zinho Aqui E Aí Na Segunda Vez Tô Fechando Então Tá Fechou A Fissura E Aí Salvamos Alguém Aqui Pessoa De Capacete Tem Gold Aqui Ah Pega Ó Tem um Equipamento Aqui É Na Na Verdade Ah Tá Nossa Level 6 Pô Legal Hein Então Se é Level 6 Eu tenho Que Tentar Lembrar De Guardar Isso Aqui Porque Level 6 Vai Demorar Eu Provavelmente Vou Terminar Esse Vídeo Aqui No Level 4 Vai Demorar Um Pouquinho Pra Chegar Né Cuidado Pra Descer Aqui Pra Não Tomar De Que Tem Que Tomar Poção Tá Então Tá Bom Segue O Jogo Continua No Caminho Tem Que Logo Mais A Gente Deve Chegar No Boss Que Encerra O Tutorial Não Deve Tá Muito Longe E Vamos Aqui Bom Não Deve Ter Lute Nenhuma Aqui Mas Eu Tenho Costume De Ficar Apertando Pra Ver Nunca Se Sabe Tem Também Livrinhos E Quando Você Lê Um Livrinho Você Ganha XP Ó Tem Loot Aqui Da XP Viu Então Eu Cheguei A Passar De Level O Level 3 Pro Level 4 Eu Consegui Lendo Livrinho Então Tá A gente Tem Que Fechar Essa Fissura Aqui E Eu Falo Que Eu Vou Tentar Aqui É O Boss Tá Se Morrer Não Tem Problema Que O Jogo Volta Daqui Mas Se Você Quiser Salvar Antes Para Garantir Faz Um Save E Tem Um Segredo Para Matar Esse Boss Porque Ele Quase Não Toma Dano Vocês Vão Ver Que O Dano Que Ele Recebe É Muito Pequeno Na Casa Assim Do Tipo Dois Quatro Cinco Então A Gente Tem Que Fazer Um Esqueminha Para Matar Ele Senão Você Vai Acabar Perdendo Todos Seus Personagens Aliás Não Sei Se Pedei uma poção Porque Agora Tenho Apenas Seis Poções E Eles Vão Tomar As Poções Independente Vamos ver Então Tá Vai Começar A luta Aqui Cortar Tudo Aqui Pra A gente Começar Beleza Então Tá O Boss Aí Maluco De Tudo E Não Vai Ser Fácil Olha Ele Toma Pouquíssimo Dano Temos Drip Its Defensas Pouquíssimo O que acontece É que eu tenho Que causa Dano Na Fissura Tá Bom Gente É a Fissura Que é O Importante Aqui Tá Vendo Que eu Canalizei E Aí Eu Acabei Causando Um Dano Ali Na Fissura Então É Isso Que a Gente Tem Que Fazer Pra Matar O Boss Só Que Não É A Todo Momento Que Aparece Escrito Aqui Que A Gente Consegue Usar Fissura Então Você Fica Perto Eu Vou Na Fissura De Novo Ela Já Tomou Um Dano Razoável Mas Interrompeu Alguém Me Atacou E Vem Uns Hades Aqui Também Tá Então É Importante A A A A Foc Foc Deixa Eu Me Esconder Porque Eu Os Bichos Chegaram Aqui Então Mata Os Hades Eu Espero Que O O Pomo Vai Morrer Tá Eles Vão Morrer Dá Pra Ressuscitar Eles Durante O Combate Tá Bom Não É A Coisa Mais Fácil De Se Fazer Mas É Possível Ressuscitar E Eu Preciso Olha Eles Já Tomaram Várias Poções Então Vai Canalizando A Fissura Isso É O Mais Importante Olha A Vida Dele Já Tá Bem Baixa E Ele Matou Alguém Agora Pra Ressuscitar Chego Perto Segura O X E É Justamente O Tanque Só Que Eles Voltam Com Uma Vida Bem Baixa Então Já Mudei De Personagem Tomei Poção Tem Que Tomar Um Certo Cuidado Aqui Consigo Interromper A Fissura De Novo Vai Na Fissura Gente E Deu Deu Ruim Aqui Tá Caído Não Consegue Tomar Poção Tá Complicado Tá Complicado Socorro Eu preciso, ó, morreu dois já Nossa, tá difícil, gente Essa luta não é muito fácil mesmo, tá bom? Vou tentar matar os olhos pra conseguir ressuscitar Algum personagem Eu quero mirar nos pequenos e tá mirando no grande Eu preciso aprender a trocar de alvo Eu não sei fazer isso Bom, pelo menos Se eu fico invocando esses aides aí Eles dão mais XP pra gente, né? Beleza Fissura Nossa, morreu os três Três amiguinhos morreram Preciso Tentar agora Ressuscitar, vamos lá Enquanto ele tá stunado Eu vou ressando Os amiguinhos Que sufoco, hein, gente Mas mesmo assim, ó Repara que Não tá tão difícil O boss já tá pra morrer Nem sei se eu vou ter que Selar a fissura de novo ali Eu acho que ele já tá morrendo Mas vamos lá Vamos interromper a fissura Que a fissura também tá com pouquíssima vida, né? Aê, deu um XPzão E o bicho aqui pelo jeito morreu, né? E a Cassandra também O problema é que nessa dificuldade Eles voltam com o mínimo de vida, né? Que a gente costuma falar A gente costuma falar com a vida preta Então, cele a fissura Ah, tá Agora vou fechar a fissura de verdade Então tá fechando a fissura aí Ih, ela tem o poder Nossa Que cara que tá fazendo Bom Beleza, fechou a fissura aí E ganhou o troféu Termine o prólogo Ok Acabou o prólogo então Maravilha E aí a gente acorda Num lugar aleatório Uma pessoa salvou a gente Estamos salvos Blá, blá, blá Eu vou pulando assim É porque tanto faz O que você escolhe, tá? Então, legal A gente chegou aqui No refúgio Vou fazer uma pauta Tomar uma água E já volto Então, vamos ver O que a gente tem pra fazer Tem um baúzinho aqui E eu ganhei alguma coisa Talvez seja coisa de DLC Sei lá Entre os especiais Parecia ser um equipamento Interessante Então Aparentemente Aqui é a nossa casa A gente ganhou uma casa Vamos dar uma olhada no mapa Então Então aqui é o refúgio Tem uma quest aqui Pra gente ir E Eu já sei onde é, tá? Então eu vou ali Ó, a galera toda Tá me recebendo De braços abertos E sempre fica Ó Procura as coisas Pra ler e tal Porque Dá pra chegar No level 4 aqui Se você Ler Coisas suficientes Tá? Então A ideia É que a gente Chegue No level 4 Entra nas casas Ó Tem coisa pra ler E assim A gente vai Pegando O XP Então tá Vamos Ruxar Até o Castelo Aqui Porque tem uma coisa Muito importante Que a gente Precisa Aprender A fazer Coisa e tal Tá? Então Vai Mudar Tudo Razoavelmente De acordo Com o meu Não vai ser Idêntico Sala Sala aqui É a mais Importante Dessa Área Tá? O que Que vai Acontecer Então Vou Falar Alguma Coisa Aqui Sempre Tentando Aprovação Falando Coisas Legais Eu só não sei Aqui Talvez Esse Eu quero Ajudar Lógico Aí a Cassandra Tá aprovando Bom E aí Que Come Caramba O meu microfone Tá com Pro Então A gente Foi jogado Aqui Pra fora E o jogo Vai começar Realmente O que Que você Vai Fazer Você Vai Dar Lute Aqui Nesse Baú Pega Aqui Olha Tinha Bastante Gold Ali Ok Vamos Entrar De novo Aqui Porque Eles Me Expulsaram Eu Queria Mostrar Um Negócio Importante Que Tem Ali Vamos Ver Tá Rolando Um Loading Aqui Tá Então Tá Entrando Aqui O Casal E Se Incomoda Você Não Mais Parece Divertido Beleza Voltamos Então Pra Sala De Sei lá O Que É Tô Tô Escolhendo A Primeira Opção Aqui Então Ok E Aí Falaram Pra eu ir Falar Com Uma Certa Pessoa Tá Isso Vai Ser No Próximo Mapa Então Tá Bom Ó Aqui Tem As Missões Cronometradas Nesse Daqui Ainda Não Tem Nada A Então Aqui São Missões Que Você Coloca Pra Fazer E Depois Acontece Esse De Exploração Você Precisa Explorar Pra Conseguir Ir Pra Área Tá Então Eu Vou Mandar Aqui Um Batedor Pra Explorar Na Verdade Eu Acho Que Vai Ser Um Passarinho Tá Então Essa Área Que Tá Sendo Explorada Tá Tendo Guerra Mas Não Vai Pra Lá Ainda Tá A A Vai Ganhar Um Poco De XP Aqui Ainda Antes De Ir Pra Lá Pra Ficar Um Pouquinho Mais Forte E Não Dá Pra Pular Mas Dá Pra Você Ter Uma Noção De Como Faz Essa Essa Missão Precisa De Poder Oito Tem Poder Zero Aí Eu Tenho Algumas Missões Aqui Ó Essa Daqui Ela É Repetível Tá Então Você Escolhe Uma Pessoa Cullen Leliana Ou Josefine Vai Demorar 48 Minutos Ela Vai Ganhar Gold Aqui Você Manda Tem Essa Daqui Que Acho Que É Outra De Investigação Então Vou Mandar Aqui Pra Investigar Também O Local E Aí Esse Aqui Já Desbloqueou Na Hora Ótimo Transporte Não Sei Exatamente O Que É Empório Negro Mas Agora Não E A A A A Escolhe Escolhe Qual Uma Aqui Você Consegue Ver O Tempo De Cada Mas Eu Testei Uma Coisa E Essa Coisa Funciona Então Vou Por Mais Uma Aqui E Você Tem Que Esperar Isso É Tempo Real Tá Só Que Dá Uma Olhadinha Nunca Vou Fazer Tem Um Troféu De Completar 50 Dessas Missões E É Interessante Completar Essas Missões Tá O Que Eu Vou Fazer Aqui É Que Eu Vou Cadê Sistema Data E Hora E Aí Eu Vou Mudar Aqui Ó Avançar Uma Hora Já Deu Até O Troféu Complete Uma Missão Cronometrada Então Se Você Quiser Dar Uma Farmada Legal Você Pode Pegar Pra Eu Não Ter Que Ficar Esperando Uma Hora Pra Gravar O Vídeo Então Já Mostrando Pra Vocês Aqui Como É Que Faz Então Você Volta Aqui Pra Pegar As Recompensas E Toda Hora Tem Essa Cena Que É Uma Chatice Então Tá Você Tem Que Clicar No Que Foi Completado 79 De Ouro Não Sei Quanto De Ouro É Bastante Ou Pouco Tá Então Ganhei Um Amuleto Aqui Eu Ganhei Uma Espada Longa E Aí Eu Posso Por Mais Duas Então Vou Por Essa Daqui Vou Por Essa Daqui E Sempre Que Você For Parar De Jogar Coloquem Essas Missões Tá Gente E Eu Posso Por De Novo Essa Essa Repete Então Vou Pôr Aqui É Só Três De Uma Vez Né E Dessa Vez Eu Não Vou Acelerar O Tempo Não Eu Vou Jogar De Boa Porque Senão Não Tem Graça Eu Ficar Aqui Acelerando O Tempo Toda Hora Né Tá Bom Antes Da Gente Embora Daqui Vamos Abrir Esta Salinha E Tem Uma Coisa Importante Aqui Tá Vou Bater Um Papo Aqui Na Primeira E Acho Que Tem Uma Quest Com Ela Deixa Eu Ver Algo A Informar Como Estão Os Convidados Tá Acho Que Não Tem Quest No Momento Mas Beleza Aí Conversar Com Essa Mulherzinha Aqui Ela Vai Falar Mais Mais Mas Acho Que Aqui Não Tem Nada De Interessante Aqui A Não Sei Que 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 Coisas Do Jogo E Tal Mas Aqui Que Importante Ó Quando Você Mata Os Bichos E Pega Item Deles Você Entrega Os Itens Para Fazer Pesquisa E Isso Dá XP Né É Foram Três Essências De Sombra Que Não Tem Mais Nada E Dá Algumas Coisinhas E Também Isso Vai Dar Para A Gente Um Um Bônus De Dano Contra Os Bichos Eu Não Lembro Se Tem Alguma Coisa Aqui Aqui Ó Vamos Lendo Porque A Gente Quer Chegar No Level 4 Né Se Você Entrar Nesta Outra Porta Eu Acho Que A Única Outra Porta Que Tem Aqui Depois Na Volta A A Gente Dá Uma Olhada Só Para Confirmar Aqui Tem Bastante Coisinha Ó Vai Lendo É Pouco XP Mas No Level Que A Gente Tá É Significativo Tá E Você Vai Ter A Chance Também De Encontrar Alguns Loots Posso Abrir Aqui A Chave Tá Não Sei Se Eu Tô Dando Lock Pick Ou Que Em Algumas Dessas Celas Tem Coisa Ó Lendo Aqui Raiz Elfica É Eu Preciso Bastante De Raiz Elfica Né E Já Cheguei No Level 4 Poxa Vida Que Legal Então Vamos Para Mais Uma Skill No Level 4 Eu Já Tenho Essa Né Eu Vou Pegar Essa Daqui Essa Aqui É Super Legal Que O Ataque Como É Que Faz Agora Para Equipar Você Vai Dar Um Ataque E Vai Dar Um Pulo Para Atrás Eu Não Aceitei Né Eu Tenho Dois Pontos Para Gastar Gente Tá Então Deixa Eu Ver A Gente Vai Usar Aqui O Tiro Das Sombras Depois Que Acertar O Alvo Com Tiro Você Se Recolhe E Desaparece Em Furtividade Vou Aplicar Então Aqui Nossa Tá Bem Legal Personagem Já Tá Bem Forte E Agora Que Mostrou Que Eu Subi Pro Level 4 Mas Eu Já Tinha Subido Demorou Para Mostrar Senão Eu Teria Ganhado Outro Ponto Né Já Ganhei Bastante Ponto Acho 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 Não Tem Nada Aqui Não Sei Se Dá Para Ver Antes De Abrir A Porta Demora Para Caramba Para Abrir Né Aí Até Que Tinha Aqui Pega Tudo Estou Acostumada Com Triângulo Para Pegar Tudo Eu Fico Apertando E Não Pega As Coisas Aqui Que Eu Acho Que Não Tem Nada É Realmente Nessa Cela Não Tem Nada Mas Vamos Pegando Gente Importante Ter Equipamento Os Equipamentos Eu Vou Equipar Para Todo Mundo Ao Final Tá Depois Que Eu Terminar De Gravar Eu Vou Atrás Então O Level 5 Obviamente Que Vai Demorar Né Acho Que Não Tem Nada Aqui Mas Só Por Via Das Dúvidas Eu Vou Abrir Para Vocês Verem Qual Abrir Qual Não Abrir Né Dá Para Ver Que Não Tinha Nada Aqui Né Natasha Tá Bom Sabe Que Eu Sinto Falta Aqui Uma Viagem Rápida Dentro Do Próprio Local Isso 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 Não Tem E Poderia Ter Infelizmente Não Tem Então Tá Bom Estamos De volta Aqui Desse lado Acho Que Não Vai Ter Nenhuma Outra Salinha Não Não Tem Então Tá Agora Vamos Explorar Essa Parte Aqui Vamos Olhar O Diário Para Ver As Missões Olha As Missões Em Refúgio Então A gente Tem Essa Missão Aqui Para Falar Com O Ferreiro A Intendente E O Boticário A Intendente É Essa Pessoa Aqui Então Vamos Conversar E Aí Dá Uma Interagida Com Ela E Pronto Aí Ela Deu Outra Quest Para A Gente Encontrar Materiais Para As Armas Cinco Ferro E Um Não Sei Das Quanta Lá Que É Madeira Que Eu Sei É Uma Estatueta Não Sei Para Que Seria Essa Estatueta Mas Eu Ganhei Agora Eu Vou Até O Boticário Que É O Cara Das Poções Tá Aliás Eu Não Resisto Vamos Abrindo Pra Ver Sempre Tem Alguma Coisa Gente Sempre Tem Ó XP Avançando Aí Ó A Gente Encontra Nessa Outra Casa Eu Acho Que Não Tem Nada Então Agora Aqui Mas Aqui Tem Um Lute Couro De Carneiro Eu Não Vi Nenhum Carneiro Ainda Então Foi Legal Agora Bate Um Papo Aqui Com Adam Obrigada Adeus Então Tá Bom E Ele Me Deu Outra Quest Encontre As Anotações De Tai Gen Aí Ó Aqui Tem As Poções E Eu Posso Aprimorar Essa Daqui Eu Ainda Preciso Pesquisar E Mostra O Que Precisa Eu Não Tenho Uma Raiz É Fica Real E Eu Preciso De 12 Raiz Elfica Eu Tenho 18 E Eu Tenho 12 Aí Aqui Ó Eu Posso Aumentar A cura Eu Tenho Um Lótus Do Amanhecer Mas Eu Preciso De 29 Raiz Elfica Então Então Por Por Gente Far Far Até Porque Para Você Reapastecer As Poções Você Vai Usar Essa Raiz Elfica Então Precisa Muito Farmar Então Quando Você Está Jogando Lá Você Vai Dar Uma Paradinha E Vai Farmar Desvia Da Rota Eu Não Vou Desviar Aqui Para Não Ficar Tão Chato Mas Vocês Devem Desviar Se Joga RPG Deve Estar Acostumado Com Isso Já Jogar RPG É Isso É Toda Hora Desviando Da Rota Principal Não Sei Se Eu Já Tinha Entrado Aqui Mas Eu Gosto De Entrar Na Casa Dos Outros Sem Ser Convidada Não Tem Nada Então Vamos Embora Gente Tem Espaço Suficiente Para Passar Ali Não Possível Beleza Então Aqui Nós Saímos E Tem Um Ferreiro Aqui Beleza O que Tem Para Fazer No Ferreiro Tem Troféu Aqui Vou Mostrar Para Vocês Como Ganhar Não Necessariamente Você Precisa Fazer Agora Porque Vai Acontecer De Qualquer Maneira Tá Mas Só Para A gente Se Livrar Já Vamos Fazer Acho Que Dois Troféus Aqui Então Tem Que Conversar Com Ferreiro Ótimo Beleza E Acho Que Foi Suficiente Completou Os Melhores Do Refúgio Completou Vamos Ver Aqui Ó Refúgio Já Sumiu Tá Ah Tá E Eu Tenho Uma De Poção Ali Que Eu Devia Ter Interagido Tá Bom Eu Volto Lá Depois Mas O que A gente Vai Fazer Aqui Seguinte Ó Primeiro Vamos Fabricar Alguma Coisa E Aí Vê O que A gente Pode Fabricar Cada Plano Tem Um Mais Espaços Cada Um Aceita Uma Quantidade Específica De Material Tecido Couro Preencha Todos Os Espaços Para Fabricar Um Item Tá Tá Falando Muita Coisa Aqui Depois Você Pode Você Pode Ler Então Tá Bom Nesse Daqui A gente Vai Pôr Então A gente Vai Pôr O Que A gente Tem Né Esse Bichinho Ele É Bem Comum Aqui No Começo Então Eu Vou Pôr Isso Tudo Que Eu Achei E Aí Ganhamos Um Troféu Fabriquia Uma Armadura Que Provavelmente Não Vai Usar Mas Cota De Coro Que Que Dá Pra Modificar Braçais Médios Não Tô Entendendo Nada Aqui Gente Confirmar Alterações Sei Lá Que Que Eu Fiz Eu Sei Que Eu Personalizei O Equipamento Beleza Então Vamos Prosseguir Dá Pra Criar Arma Armadura Aí Então Né Ó Aqui Tem Ferro Tem Ferro Pra Caramba No Jogo Tá Então Não Se Preocupe Eu Vou Até Onde Tá A Missão E Aí Eu Vou Fazer Então A Missão Pera Que Tem Os Loots Aqui Que Eu Lembrei E Se Não Me Engano Tem Mais Um Loot Aqui Não Tem Sim Ó Belezinha Gente Olha Que A Raiz Elfica Eu Não Vou Ficar Pegando Não Eu Preciso Eu Falo Que Eu Fico Pegando Mas Eu Fico Pegando Né Agora Em Baú É Outra História Essa Área Acho Que Eu Não Falei Ela É Pacífica Tá Por Isso Que A Solo Aqui Mas Em Outros Lugares Daí A 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 E Se A 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 E depois essa, então a gente já tá aqui na sequência Vamos fazer Eu só preciso parar pra pegar O ferro O ferro eu vou precisar Então já vou parar aqui pra pegar Esses ferros Pega mais um aqui E aí começou a vibrar o controle Tenho que entrar Será que a entrada é pro outro lado? Ou eu não vi a porta, gente? É sério que eu não vi uma porta aqui? Cadê? Tem uma porta que eu não vi Então aqui, ó Ele tá falando pra você apertar O L3 várias vezes Porque tem algo aqui Que tá escondido Apareceu São as anotações, tá? Bom, como as anotações são pro cara da poção Então tá tranquilo Porque eu tinha que Eu precisava voltar lá Pra interagir com a mesa, né? Agora Dá pra continuar Então eu vou pra esse ponto agora Passando aqui atrás da casa Deve dar pra ir Beleza Aqui, ó E tem uma segunda saída E aí E aí aqui Você tem que achar um treco E pega ferro Pegue mais coisa, tá? Você vai pegar isso daqui E eu vou mostrar pra vocês No mapa aqui, ó Tem que achar este local Então Eu vou abrir o mapa aqui Pra mostrar Onde exatamente que é Deixa eu pôr aqui O negócio que eu acho que vai ficar mais fácil de ver Tá? Então é Aqui Que você vai encontrar O posto de lenha Beleza Agora Eu vou fazer um corte Pra gente voltar Eu vou até o O cara da poção, tá? De volta aqui no apotecário Então Eu vou entregar A quest pra ele Aqui Entregar anotações E Adeus Ganhei alguma coisa com isso? Sei lá Agora eu posso aprimorar Minha poção de cura aqui Legal Agora minha poção de cura Vai curar mais E eu acho que eu precisava disso Pra completar aqui, ó A missão Então vamos dar uma olhadinha aqui Só sobrou essa requisição Para armas Que basta Eu voltar E falar Com aquela primeira NPC Que eu tinha falado Que tá Aqui Aqui Conversar com ela aqui Ou não Ou eu tenho que fazer aqui Encontre os materiais Complete a requisição Tá, então era isso Eu vou fabricar Arma pra inquisição Beleza Então isso Que eu fiz aqui Deu um de poder Gente Isso Bem legal Legal Ganhamos poder A gente precisa de oito Tá Vou encerrar por aqui Então Muito obrigado A gente Deixa o seu like Se inscreva no canal E até a próxima Sima